Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ezo Dorazo e hoje vamos aprender a mexer no RPG Maker MV. Pra quem viu o meu vídeo de RPG Maker VXX, já sabe mais ou menos como é a interface do RPG Maker. E como o RPG Maker MV é uma nova versão, que é a mais atualizada e a mais poderosa de todas até agora, nós vamos ver como mexer no RPG Maker MV. Antes de mais nada, eu vou abrir ele aqui e como você pode ver, ele já abriu aqui uma interface que eu já tinha criado, pra vocês verem. Mas caso pra vocês não apareçam nada, vocês vão clicar em arquivo ou nessa folhinha aqui e vocês vão escolher o nome pro projeto, que vai ser o nome da pasta do seu projeto. E o título do jogo vai ser o título do jogo. Óbvio, dã! Aqui seria aonde você quer que seu jogo fique guardado no seu Windows, ou sei lá. Ok, vou cancelar aqui e, bom, isso vai acontecer toda vez que você criar um novo projeto. Eu já criei aqui pra gente não perder tempo. E o que eu quero ensinar pra vocês hoje é como criar mapas. Então, beleza. Criar mapas é a coisa mais simples no RPG Maker e, principalmente, no MV, que ele tem uma nova função, que seria três camadas. Mesmo que você não possa vê-las, você pode criar três camadas no RPG Maker e fazer sobreposição de gráficos. O que antes não poderia fazer, a não ser no RPG Maker XP, mas ainda tinha suas limitações. Esse RPG Maker também tem essas limitações e eu vou mostrar pra vocês como lidar com elas. Mas, antes de mais nada, vamos aqui para o mapa que foi criado. Aqui, com o botão direito do mouse, temos editar, temos novo, que é pra criar um novo mapa, e temos carregar. O RPG Maker, ele vem com alguns mapas já pré-preparados e a gente pode carregar eles. Então, a gente pode até carregar agora, mas eu quero ensinar a vocês como trabalhar com o RPG Maker e o MV desde o zero. Aqui temos outras funções, como copiar, colar, excluir. Isso é muito óbvio. Trocar, que significa deslocar o mapa na posição X, que é na horizontal, e Y, que é na vertical. E se eu estiver errado, é fazer o quê, né? Depois eu vejo isso aí. E também temos gerar masmorra, que seria gerar dungeons aleatórias. A gente tem tipos de salas e labirintos, você pode adicionar margens ou passagens amplas. Você pode escolher os dois. Aqui não tem nada a princípio, porque, por enquanto, não vamos utilizar isso. E temos salvar a imagem. A gente pode salvar um mapa com uma imagem. E isso é muito bom pra quem utiliza Parallax Mapping, mas isso a gente vai ver mais lá pra frente. Depois de tanta demora, vamos lá pra editar, que eu quero mudar o nome do mapa para Mapa do Mundo. É... Aqui seria o nome de exibição. Toda vez que você estiver em jogo, vai aparecer o nome de exibição. Se você quiser que não apareça, deixe em branco. Se você quer que apareça, você coloca um nome qualquer aqui. Não precisa ser o mesmo desse nome aqui, que vai ser o nome do arquivo. Então eu vou me chamar o nosso mundo de Avalis, porque sim, né? Ok, largura do mapa, você pode escolher aqui ou escrever aqui. Eu vou colocar 40 por 40, talvez. O Tileset é o tipo de chão ou de gráfico que a gente vai utilizar no RPG Maker, no caso, pra esse mapa. O RPG Maker já vem com alguns Tilesets prontos e eu vou ensinar pra vocês mais posteriormente como criar novos Tilesets ou importá-los. Aqui vamos deixar o sobremundo, temos outros também, mas vamos criar um mundo, um mapa mundial. Aqui é o tipo de rolagem. O sem giro é aquele mapa fixo, que você... ele tem um limite de borda. Se você colocar na AG, girar verticalmente, ele vai criar um loop infinito para vertical. Ou seja, sabe aqueles mapas mundiais de Final Fantasy, do Super Nintendo? Então, se você quiser essa função, é bom você colocar girar ambos. E temos também girar horizontalmente. Você pode escolher o tipo de loop que você quer, mas para o mapa mundial eu recomendo girar ambos. Aqui seria um encontro de passos para batalhas aleatórias. Você vai colocar aqui mais ou menos uma taxa de quantos inimigos você vai encontrar, no caso. Não de quantos inimigos, mas assim o número médio de etapas que você vai encontrar um inimigo aleatório. Você não precisa utilizar isso. Para isso, você tem que colocar um inimigo aqui. Se você quer uma batalha aleatória, você pode clicar em editar e colocar o inimigo pré-definido do database. Mas, por enquanto, eu não vou usar isso. Execução automática de BGM significa as músicas do jogo que vai tocar nesse mapa. Se você selecionar aqui o nenhum e der um ok, esse mapa não vai tocar absolutamente nenhuma música. Óbvio, né? Mas, se você deixar desmarcado, a música que toca no mapa anterior vai tocar nesse mapa atual. Isso vale para BGS, que significa efeito ambiental. Aquelas músicas, aqueles sons que toca, que são de chuva, de cachoeira, mar, vento, de pessoas falando, etc. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que você pode ouvir as músicas que você quiser, ou efeitos sonoros, ou efeito ambiental, seja o que for aqui no reproduzir. E aqui para parar, o volume, você pode definir aqui o nível. Quanto mais alto, mais rápido e quanto menor, mais devagar. Deixe em 100% para obter a performance original. O painel significa o que você vai ouvir na esquerda ou na direita. Ele tem um som estéreo. Então, se você colocar para cá, você só vai ouvir o som na direita do seu headset. E para a esquerda, vice-versa. Ok, deixo em zero para os efeitos padrões. Aqui é o Battle Back. Para quem sabe, o RPG Maker, ele tem um sistema de batalhas, que é tipo JRPG, antigo, por turnos, e você pode fazer uma mesclagem do que você quer. Por exemplo, o mapa mundial seria bom um Grassland, mais ou menos. O Grassland, ele representa o chão. Aqui a gente pode mesclar mais com outras coisas, que é um efeito de horizonte, que eu costumo chamar. Aí temos nuvens, cristais. O que mais combina com o mapa mundial? Você pode ver. Vamos botar Grassland. Ele formou um ambiente muito bacana aqui. E é exatamente nesse ambiente onde vai acontecer uma batalha. Aqui a gente pode desativar o sensor. O que é isso? Eu não tenho a mínima ideia do que a tradução veio. Mas isso significa que seu personagem não pode correr durante o mapa. Se você segurar a tecla SHIFT do teclado quando estiver no jogo, o personagem vai correr. Se você deixar isso ativado, ele vai simplesmente bloquear essa tecla SHIFT. Você não vai poder correr. Embora você pode fazer outras maneiras de seu personagem correr. E, finalmente, Paralaxe. Paralaxe são planos de fundos para o mapa. Você pode escolher um céu azul, um céu nublado, montanhas, praias e tudo mais que você quiser. Aí você pode deixar um blue sky aqui, por exemplo. Girar. Você pode deixar desmarcado esses girares pra essa imagem ficar fixa. E se você deixar clicado, você pode escolher o tipo de rolagem. E esse é quando aquele mapa se mexe sozinho. Por exemplo, você tem umas nuvens que estão passando pra dar um efeito que você está voando no céu, numa nave ou qualquer outra coisa. Você deixa. Quanto maior, mais veloz é a velocidade da rolagem. Tanto na horizontal quanto na vertical. E se for um valor negativo, ele vai pra esquerda. Positivo, ele vai pra direita. Então, beleza. Mostrar no editor. É pra mostrar o Paralaxe no próprio editor, como vocês podem ver. Apareceu aqui as nuvens, como você pode ver. Perfeito pra quem usa Paralaxe Mapping. Porque eu vou ensinar pra vocês o que é Paralaxe Mapping mais pra frente. Mas, por enquanto, eu vou deixar desativado o nosso Paralaxe. Bom, vamos aqui selecionar o terreno. E aqui temos lápis, retângulo, círculo e isso aqui que eu chamo de balde de tinta. Você vai selecionar aqui um tileset qualquer que você quer e vai simplesmente pintar o resto de tudo. Como vocês podem ver, eu pintei tudo. Então, beleza. Aqui tem um tileset de água e esses são chamados de auto-tiles. São tilesets que vão se preenchendo automaticamente. E alguns deles são animados. Como, por exemplo, o gráfico dessa água. Eu vou pintar tudo de água porque é um planeta que a gente vai fazer. É um mundo. E eu quero criar aqui algumas ilhas. Isso vai de acordo com sua criatividade. Eu tô fazendo uma coisinha qualquer aqui só pra ensinar a vocês como é que vai funcionar. Beleza. Suponha uma ilha bem estranha aqui. Tá parecendo até uma borboleta, né? Ok. Aqui a gente pode enfeitar um pouco mais com grama. Algumas árvores, se você quiser. O personagem pode passar por elas. Pode acontecer um efeito de batalha lá dentro, se você quiser. Aqui temos algumas planícies. Você pode... Eles vão se auto colocando assim automaticamente. Temos aqui essas montanhas também. Você pode fazer da maneira que você quiser. E temos aqui alguns outros que eu não costumo usar tanto. Mas é bom que vocês aprendam. Porque temos essas nuvens, cachoeiras. Coisas que acontecem só no mapa. Aí se você cometer um erro, você pode clicar nessa setinha aqui. Que ela desfaz como você viu. Beleza. Vamos aqui para a aba B do Tile Set. E aqui a gente tem algumas coisinhas que a gente pode colocar. Por exemplo, um vulcão. A gente pode colocar um vulcão aqui em cima dessas montanhas. Ou você pode colocar um vulcão em erupção aqui. Fica bem bacana. Tem aqui também tipo uma subida pra montanha. Temos, sei lá, alguns riozinhos. No caso, tipo um oásis. Se você quiser criar um deserto e tudo mais. Vou desfazê-los aqui. Porque o que eu estou fazendo é um mapa sem deserto. Não um mapa verde. Mas se você quiser, você pode fazer também. Aqui temos desenhos de castelos. Ilhas flutuantes. Você pode colocar da maneira que você quiser. Eu vou colocar uma cidadezinha pequena. Um vilarejo. Eu posso colocar ele bem aqui. Eu gosto de cercar eles por matos e florestas. Por exemplo, assim mais ou menos. Ok. Deixa assim. Acho que não tem muito problema, né? Ok. Essa letra C, ela serve mais para coisas mais futurísticas. Como você pode ver, existem imagens de prédios e estradas mais futurísticas e modernas. E isso é pra você criar um RPG, sei lá, moderno, futurístico. O que você quiser. E aqui o R significa que é terrenos. E eu vou ensinar pra vocês mais pra frente o que é terrenos. Você pode marcar aqui um terreno. Mas isso a gente vai ver depois. Ok? A gente só vai aprender a desenhar mapas nesse tutorial. Beleza? Então a gente pode escolher aqui, desenhar mais alguns detalhes. Esse aqui é tipo um efeito de pedra em cima das águas. Você pode colocar um navio que não possa passar por eles. Isso aqui é um bloquinho de gelo pra que você quiser fazer um ambiente meio frio. Eu vou tirar. E essa agulha aqui é uma água mais escura. Que dá aquele efeito de água mais profunda. Onde o seu, sei lá, o seu bote ele não pode passar e você precisa de um navio pra poder passar por ele. Mas isso vai ficar a seu critério e é você que sabe como é que você vai querer. Então é o seguinte. Eu posso desenhar esse mapa ou eu posso carregar um mapa novo de mapa mundial. O que que eu vou fazer? Já que eu desenhei esse mapa pra vocês, eu vou carregar um mapa de mundo já pronto. Mas antes eu quero mostrar a função que eu estava falando de sobreposição de gráfico. No antigo RPG Maker a gente tinha um pequeno problema que é, por exemplo, você coloca uma torre. Se você quisesse colocar ela aqui, ele ficaria com o gráfico sobreposto, só que apagava o que estava embaixo. Mas no RPG Maker MV não. Você pode colocar esses gráficos um por cima do outro que ele vai reconhecer. E assim você vai indo, você pode ir fazendo. Antes de mais nada, se você fizesse isso no RPG Maker antigo, ia ficar algo mais ou menos assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Ok, eu fiz besteira aqui, mas ok. Ia ficar algo mais ou menos assim, ao invés do que assim. O RPG Maker MV, ele tirou, ele quebrou essa limitação. Mas ele ainda é bem limitado. Porque você só pode fazer assim mais três vezes, ok. Então beleza, eu vou apagar. Vou até deixar aquela torre ali, porque ela ficou até bonitinha. Então eu vou carregar o mapa novo. E não vai ser o mapa de mundo. Eu desisti. Antes disso, eu vou carregar um mapa de cidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui em cima do aula 1, ou no mapa do mundo. Tanto faz. Se você criar no mapa do mundo, vai virar um submapa desse mapa. Isso é bom para organizações. Eu vou carregar aqui um mapa já pré preparado. E vamos procurar uma cidade pequena. Aqui temos cidade pequena, cidade grande. Temos favelas. Mas eu gostaria mesmo de uma cidade na floresta, ou um vilarejo. Algo que combine mais com o que eu coloquei ali. Temos cidade normal, cidade da floresta, cidade abandonada. Eu vou botar cidade da floresta. Carregou o mapa. E como vocês podem ver, deixa eu só aumentar aqui o tamanho do RPG. Mesmo assim não mudou muita coisa, né. Ele já vem com alguns mapas já prontos. Olha como você pode ver, ele é bem bonitinho, tá. Tem algumas casinhas prontas, uns postos, umas estradas, árvores. E tudo isso está no Chile 7, como você pode editar, fora. Ok? Aqui já tem um battleback também pronto, que vem preparado. Isso significa que a batalha vai acontecer nesse mapa. Ok. Já falei demais de como montar os mapas. Aqui já tem os mapas prontos. Se você quiser, você pode construir mais mapas. Aqui tem o resto dos materiais que você precisa, ó. Por exemplo, aqui tem uns telhados. E se eu quiser trocar o telhado, a cor do telhado. Eu vou lá, vou editando aqui de boa, sem nenhum problema. Eu vou mudar a cor desse mapa, desse telhado para vermelho. E assim você que sabe, você tem alguns gráficos já prontos aqui que você pode utilizar. Você pode ver, acabei de mudar a cor do telhado como eu quis. Você pode colocar até a de madeira e até outras coisas mesmo que aqui tem. Por exemplo, o de neve, para a cidade de neve. E o que mais? Temos algumas estátuas que você pode colocar no seu mapa e tudo mais. Isso aqui ainda é uma grande coisa para que vocês aprendam. Então, eu quero ensinar para vocês como fazer uma ligação de um mapa para o outro. Então, vamos para o modo de eventos. E o modo de eventos vai ser toda a programação básica do próprio RPG Maker. E o que eu quero fazer? Vamos voltar lá no mapa do mundo. E você está vendo essa cidadezinha aqui que eu construí. Eu vou criar com o botão esquerdo, direito do mouse aliás. Eu posso criar uma criação de evento rápido. E aqui temos transferência, porta, tesouro e pousada. Vamos criar transferência. E isso significa que ele vai criar um ponto de ligação de um mapa para o outro. Ou teletransporte. Vamos selecionar o mapa que a gente quer aqui do lado, cidade da floresta. E vamos definir a posição em que o personagem vai aparecer. Eu vou colocar bem aqui. Aqui seria a direção para onde o personagem vai estar olhando. Reter significa a direção que ele estava olhando no último mapa. Mas se eu mudar aqui para baixo, ele vai estar olhando para baixo. Esquerda, direita ou para cima. Para dar um toque mais realístico, eu vou colocar para cima e vou dar um OK. Antes de eu testar aqui, eu vou dar um duplo clique aqui. E vou ver como é que é o editor de eventos. Que eu vou ver e ensinar para vocês mais a frente. Se você ver bem, aqui tem um som que foi criado automaticamente. Que é um efeito sonoro de movimentação. Você pode remover se você quiser, excluir ou até mesmo mudar. E transferir o jogador. Eu vou clicar em editar. Aqui tem uma janelinha bem diferente. Mas o efeito é o mesmo. Como vocês podem ver. Aqui significa também a direção que ele vai. E aqui é o desvanecer. Seria uma transição que você quer. Tem preto, branco ou nenhum. A tela meio que fica preta. E depois ela acende de novo. Para você dar aquele tempo de você ver onde seu personagem está. E se você não quer deixar nenhum. Se for uma transferência automática. Você pode deixar em nenhum. É perfeito para mapas com aquele efeito de mundo aberto. Mesmo que ele não seja. Mas ele causa aquele efeito. E aqui é por variáveis. Mas isso a gente não vai usar agora. Eu vou deixar cancelado. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também. Eu acabei fechando aqui sem querer. É que esse evento. Ele se acontece. Toda vez que o jogador encosta no evento. Você tem um botão de ação. E tem um toque de evento. Execução automática e paralelo. Que eu vou ensinar para vocês mais a frente também. Eu vou cancelar aqui. E vou deixar ok. Vamos para a cidade da floresta. E vamos criar um evento. Também aqui. Bem nesse ponto aqui. É onde vai ocorrer outro teletransporte. Ou transferência. Como você preferir. E eu vou colocar ele no mapa do mundo. Eu vou colocar ele para spawnar bem onde ele estava lá. Eu vou colocar ele para baixo. Você pode colocar reter. Que também não tem problema. Eu vou deixar reter. Beleza. Só para conferir aqui se está tudo certo. Beleza. Ok. E para testar o jogo. A gente simplesmente vem nessa setinha aqui. E dá um CTRL R. Ou dá um CTRL R. Mas eu vou clicar aqui. Lembre-se sempre de salvar as alterações do jogo. E como vocês podem ver. Abrir uma nova janelinha aqui. Com o jogo testando. Você pode clicar aqui para aumentar a tela. Você pode usar o mouse para movimentar aqui o jogo. E essa é a sua tela de título do jogo. Que eu vou ensinar para vocês depois. Aqui eu posso com as setas. Movimentar. E a tecla Z confirma. Assim como a X do teclado. Cancela. E abre o menu. Como vocês podem ver. Apareceu ali uma letra chamada Avalice. Que é o nome do mapa que eu escolhi. Eu posso movimentar os personagens. Eles são autodefinidos pelo RPG Maker. E se eu segurar Shift. O personagem. Ele altera de velocidade. Ele fica mais rápido. Que é o botão de correr. Tecla X. Abre o menu. E você tem aqui algumas coisas. Que a gente vai aprender mais na frente. Ok. Vamos encostar aqui. E automaticamente. Estamos transferidos. Para aquela cidade. Que a gente foi programar. No caso. Carregamos ela. E a gente pode dar um giro pela cidade. Como a gente quiser. Bom. A gente vai sair da cidade. E como eu quis. Fui transferido para outro mapa. Beleza. Então vamos fechar aqui. Porque esse foi só o começo. De uma grande quantidade de aulas. Que vamos ter. Esse primeiro episódio. Pode ter sido bem chato. Criar mapas. É uma coisa muito simples. E antes que eu possa encerrar esse vídeo. Vamos mostrar para vocês. As outras ferramentas. Que é o círculo. Ele cria. Coisas mais circulares. Como você pode ver. E o retângulo. Ele cria. Uma área retangular. Antes que eu me esqueça. Você pode usar. O zoom in. O zoom out. Ou então. Define no tamanho original. Também temos essa caneta de sombreamento. Ela cria uma espécie de sombra. Bem que seja quadradinha. Que ela é criada automaticamente. Em alguns mapas. E você pode clicar novamente. Para poder apagá-las. Isso é bom para dar um efeito de sombra. Mas. É aquilo. Se você souber usar ela. Você vai se dar bem. Ok. Então. Esse foi. O nosso. Primeiro. Episódio. De RPG Maker MV. A gente viu que. A gente. Criou. Aqui. Um mapa bem simples. Depois eu vou fazer algumas. Aprimorações nele. Talvez eu recarregue melhor o mapa. E vamos aprender a mexer com eventos. Da próxima vez. Ok. Então. Se você gostou desse vídeo. Deixa seu like. Deixa seu gostei. Compartilhe nas redes sociais. E com seus amigos. E até a próxima aula galera. Até. Sayonara.